Fala galera, tamo de volta, depois de um longo tempo aí sem estar postando vídeo no YouTube, né, vídeos longos, né E eu decidi agora então postar mais um vídeo aqui no YouTube E eu queria conversar um pouco aí sobre a pitaia com vocês, um pouco sobre o futuro da pitaia E hoje eu tô com o produtor do meu lado, eu tô com o Thiago, Thiago Maskela, aí Thiago, tudo certo? Tá aí mano, certinho? Beleza? Fala pessoal, tudo certo com vocês? Então Thiago, hoje a ideia é eu estar falando um pouco da pitaia na visão de técnico E tu tá falando um pouco da pitaia na visão de produtor, né Então a gente sabe que desde os últimos meses aí que iniciou a safra teve muitos desdobramentos, né Da pitaia aqui na região, no Brasil também E inclusive internacionalmente, né Depois eu vou contar um pouquinho das viagens internacionais que eu tive, né E vamos lá então, Thiago E aí Thiago, conta aí pro pessoal como é que tá sendo a safra esse ano Então pessoal, Ricardo, a safra esse ano eu acho que tá sendo uma das melhores safras Fala um pouquinho mais alta, assim Então a perspectiva é uma safra boa, o tempo tá colaborando muito, muito mesmo A gente vê que tá chovendo bem, a gente vê que o sol tá aparecendo, tá tendo assim um calor legal pra pitaia Então a gente tem uma expectativa muito legal pra essa safra de 2023 Não, 2022, 2023 Então, tipo assim, desde dezembro ali a gente já vem acompanhando, né Já tem em março, então vai dizer que a gente já tá na metade da safra E a gente vê que tá fluindo, tá Uma coisa que eu notei, Ricardo, assim, esse ano a procura é muito grande pro pitaia Nunca assim... a gente trabalha com cooperativa A gente vende toda a nossa fruta pra cooperativa Mas muitas pessoas nos procuraram mercados grandes, sabe E procuraram pra gente vender, mas como a gente tem a parceria com a cooperativa Então a gente vende toda a nossa fruta pra cooperativa E assim, foi um negócio muito legal Porque, tipo assim, a gente vê que a fruta tá saindo A fruta tá fluindo no mercado Então isso é de um grande valor Porque, tipo, a gente tem a perspectiva de aumentar E aí a gente não desanima Porque a gente vê que o consumo tá sendo grande E vale a pena, sabe, vale a pena É, e é isso aí, né, pessoal A gente observa, né, que a pitaia ela tá se popularizando aqui no país, né Principalmente aqui na região sul, região sudeste O norte também já tá bem avançado Nordeste também tá caminhando Centro-oeste também Isso é muito bom, né, pessoal A gente entende, né, Tiago Que à medida que a fruta vai se popularizando Também há uma redução de preço pro consumidor, né Então a gente observa que hoje na gôndola do supermercado A pitaia já tá com um preço mais acessível Do que era já há um tempo atrás, né Então muitas classes sociais já estão conseguindo aí Consumir essa fruta, né Por outro lado também, né, Tiago A gente tá aqui também pra fazer uma reflexão, né Isso gera muita preocupação pra nós produtores também Em relação ao preço que vem sendo pago ao produtor, né Então hoje, como o STAP tá aqui em Santa Catarina, região sul Ainda tá num preço bom pra trabalhar, né Mas a gente observa que o preço ele vem declinando, né E isso aí tem gerado um pouco de preocupação Por outro lado a gente observa, né Que regiões que são polos de produção Como aqui o sul catarinense, Santa Catarina Há uma tendência natural de cair o preço Devido à grande competição que tem, né Entre produção, entre o equilíbrio Entre a oferta e a demanda, né Isso aí tem nos preocupado um pouco Por isso, então, né A gente iniciou certo Podemos dizer que a gente iniciou certo Trabalhando em grupos Trabalhando em cooperativas Trabalhando em associações No sentido de a gente tá alavancando um pouco essa fruta E colocando ela no Brasil inteiro, né Tiago É isso aí O que que tu pensa disso, meu amigo? Mano, tipo assim Eu penso assim que esse é o caminho, sabe É cooperativa, associações A gente conseguia juntar os agricultores E conseguir fornecer essa fruta Pra diversos mercados E pessoas que queiram aderir a esse projeto É, inclusive, né Tiago Eu tive agora no simpósio brasileiro Organizado pela Pibras, né Exalc, né E muitos produtores vieram conversar comigo De outras regiões do país E falaram Ricardo, eu tô sozinho Eu não tenho, às vezes, pra quem vender Não tenho orientação técnica Não tenho cooperativa na minha cidade É, e o que que a gente fala pra esses produtores, né pessoal? Vocês têm que insistir, gente Vocês têm que correr atrás O Tiago começou assim também Correndo atrás de tudo que é mercado É, bater na porta aí das prefeituras É, bater na porta das ematérias Mesmo que eles não tenham É, conhecimento técnico Sobre o cultivo da fruta Mas eles podem te ajudar na organização, né Da comercialização Na organização do teu pomar E hoje também, né pessoal Hoje já tem muita informação técnica Sobre a pitaia A Ipagre já publicou Diversos materiais técnicos Inclusive um livro Que foi publicado aí No final do ano passado Então a gente já tem Bastante informação aí Pra a gente Tá capacitando esses produtores E tá melhorando o nosso pomar Mas o caminho da comercialização A gente entende, né Tiago Que é um caminho difícil É um caminho com muitas pedras, né Mas o que eu digo pra vocês, pessoal É que não existe atividade Sem organização Sem a gente estar trabalhando em grupo, né Ô Ricardo Fala Um dos grandes obstáculos Mas foi algo muito legal pra gente Tipo, no começo Quando a gente começou a plantar aqui A gente não tinha nem pra quem vender Certo A gente empeitou e foi Ah, vamos plantar Mas tipo, o mercado A gente não tinha nem em mente E quando a gente começou a colher Que a gente tinha ali 100 quilos A gente procurou, assim Mais de 7 mercados E a gente ouviu não desse 7 Mas chegou no oitavo A gente recebeu o sim Sim E foi esse mercado Que recebeu a gente Foi ele que a gente fez a parceria Começamos a vender pra eles E é por isso que eu digo assim Às vezes Tu vai receber diversos não Mas uma hora A gente vai receber o sim Não Vem cá Eu quero teu produto Quero tua pitai E é assim que a gente começa, sabe É não desistir Do produto da gente Seguir Caminhar Oferecer pra várias pessoas Oferecer pra diversos mercados Que uma hora a gente vai dar certo Mas ficar em casa Também não vai dar certo É, e não entenda também Tá pessoal Seu vizinho Muitas vezes como um competidor Como uma pessoa Que você Que vai te atrabalhar Na produção de pitai A gente, pelo contrário A gente tem que se unir Pessoal A gente tem que trabalhar em grupo Quando a gente trabalha em grupo A gente trabalha em escala Então é muito bom Fazer parcerias A mesma coisa O Thiago nas mudas Às vezes Quando falta alguma variedade Pra ele Alguma muda pra ele Ele já sabe o fornecedor Que ele pode estar Comprando essa muda E revendendo Então assim A gente tem que ter parceria Na produção de frutas Produção de muda E sempre estar trabalhando Em grupo É isso que eu tenho observado E que tem dado certo Aqui Principalmente aqui No sul catarinense Outra questão O Thiago Industrialização A gente observa Um declino dos preços E o que que tu me fala Da industrialização A nível aqui De propriedade rural Então Ricardo A gente está com um projeto Já bem em andamento Bem andado A gente já está quase terminando Uma indústria de geléia aqui Uma agroindústria E é uma perspectiva Muito legal Eu acho que esse é o caminho Na pitaia A gente conseguir industrializar Agregar valor nisso Mas é industrializar Porque quando a gente Começa a partir Pra industrialização Isso vai mostrar Pro mercado Que tem como industrializar A pitaia Tem como fazer Ela industrial E a gente nota Assim que Tipo A gente conseguindo Fazer isso E levar essa demanda Para as pessoas E para o nosso mercado O consumidor final Vai ver que tem E vai começar a consumir É igual quando tinha A pitaia No começo O consumo era mínimo Não se tinha E hoje olha o máximo Hoje olha a pitaia A gente vê que A gente pegava De 5 anos atrás Olha o consumo que teve Então cara Todo ano vai aumentando A quantidade de tonelada Mas só que ela é vendida Ou seja Alguém consumiu Então essa é a perspectiva Grande para nós Na indústria também Começar a industrializar No começo Vai ser difícil Mas se a gente Vai aos poucos A gente vai começando As pessoas vão começando A ver A industrialização dela E a perspectiva é legal E acredito Que vai dar certo E também vai fugir Um pouco da oferta Da fruta in natura É isso aí Então a gente vai conseguir Agregar valor Principalmente com as variedades Da polpa vermelha Então é um caminho Bem interessante E também a diversificação Pessoal Não adianta você Querer plantar pitaia Pensando que vai ficar rico Pensando que vai ganhar Muito dinheiro Pode ser que até você esteja Numa região que não tenha Produção de pitaia Que você está sozinho Que você está vendendo A um preço bom Mas uma hora a competição Chega pessoal Uma hora os vizinhos Começam a plantar Uma hora começa a se criar Uma grande escala De produção E é a lei da oferta E da demanda O preço acaba caindo Então aqui no sul De Santa Catarina Assim como em Santa Catarina A pitaia Ela se inseriu Como mais uma cultura De diversificação Até o Tiago Já iniciou os trabalhos Aqui com a Amora Preta Sim É um cara que gosta De se espetar mesmo É só espinho É só espinho Para tudo que é lado Então o Tiago Ele já está vislumbrando Até ampliar áreas Com a Amora Sair um pouco só Da pitaia Então assim Sempre no sentido De ter uma atividade Segurando a outra Não é Tiago É que hoje Tanto se a gente pegar As pessoas bem sucedidas Elas diversificaram A sua renda A questão do agricultor É isso Não dá para te ficar Só num produto Só Não dá para te ficar Só na pitaia Não dá para te ficar Só na Amora Não dá para te ficar Só no mamão Não dá para te ficar Só no milho Na soja Não Pode notar que as pessoas Estão plantando milho Estão plantando soja E aí a gente também Está levando para essa perspectiva Ah Porque quando Às vezes um tempo Fica um pouco ruim Para a pitaia Mas para a Amora Fica bom Então fazendo a diversificação A gente consegue Agregar mais valor Para a gente Também Para o pomar Para a família Para a família E outra questão pessoal Pomares novos A gente discutiu bastante No simpósio brasileiro De pitaias E também a gente tem visto Em outras experiências Internacionais Eu que eu tive No Peru ano passado Duas semanas Eu tive na Índia também Tendência é alto adensamento Tá pessoal Tendência hoje Dos cultivos de pitaias É a gente trabalhar No modelo espaldeira Ou mesmo Se quiser trabalhar Com moerão Tem muitos produtores Que trabalham No sistema moerão O Tiago é um É a gente estar adensando Tá pessoal Colocar acima de 3, 4, 5 mil Plantas por hectare Otimizar também De acordo com a tua mão de obra Com a tua mecanização Tá Mas é uma tendência Da fruticultura E da pitaia também É o adensamento dos pomares E Tiago Falando um pouquinho Das minhas viagens internacionais Eu acabei de voltar Já está virando estrangeiro Estrangeiro Já vou me mudar Já E eu estive voltando da Índia As duas semanas atrás Realmente foi impressionante O que eu vi lá Além do choque cultural De entrar num país Com 1 bilhão e 400 milhões De habitantes Que vai ultrapassar a China Esse ano A gente viu um povo A gente viu um povo muito receptivo Um povo muito hospitaleiro E um povo com muita sede De plantar pitaia Só pra vocês terem uma ideia Hoje a Ásia é o maior produtor De pitaia do mundo Produtor e exportador Então em primeiro lugar Tá a Tailândia Em segundo Vietnã E terceiro a China E a Índia meio que ficou pra trás A Índia estava nesse bolo Desses países Ficou um pouco pra trás E agora eles estão Com um projeto bem grande De plantar 50 mil hectares na Índia Com bastante apoio do governo E o que eles querem? Eles querem trabalhar Nessa nossa tecnologia Pessoal Além do alto adensamento Eles querem trabalhar Nesse manejo mais ecológico Que a gente trabalha aqui no sul Cobertura de solo Trabalhar variedades alto férteis Eles querem muito A nossa tecnologia De produção de pitaia Lá pra Ásia E eu acho que a gente Tá no caminho certo Né Thiago? A nossa tecnologia De produção de pitaia É uma tecnologia Muito sustentável Além de ser sustentável Ricardo Eu acho que ela traz Um benefício muito grande Em si para o agricultor Mas na ponta Para o consumidor Exatamente E eu acho que é isso Que o agricultor Ele sempre pensa E tá mais preocupado É uma fruta de qualidade Limpa, né? Isso Mais preocupado Mais uma fruta de qualidade No consumidor final E a gente aqui Além de ser sustentável A gente tem um cuidado Todo grande A gente com a planta Sabe? A gente Com o solo Então a gente tem Essa perspectiva muito boa E eu tava analisando Ricardo Tô comentando da Índia Se a gente for analisar E ver, né? Nós somos um Brasil aqui Tem 220 milhões de habitantes Acho que eu não chego a isso Mas é mais ou menos isso aí E olha a produção Que a gente tem aqui Eles lá são mais De um bilhão de pessoas Então olha o que Eles podem expandir lá E eles não precisam Nem vender fora do país Exatamente Então olha a perspectiva Que é da Pitaia E olha o que a gente é também Sabe? E quando muitos falam Ah, eles vão competir Com a gente Pessoal Com certeza Como eu falei A competição tem no mercado interno E tem no mercado internacional É inevitável, tá pessoal? Só que a gente precisa Se diferenciar Hoje eles chamam a gente Pra ir pra lá Porque eles estão interessados Em uma produção limpa Hoje o mercado internacional Se vocês avaliarem Europa, Estados Unidos, Canadá Eles querem uma fruta Sem resíduo Sem uso de herbicidas Sem uso de agrotóxicos E a gente tem que caminhar pra isso Isso se chama exportação Que é outro nicho de mercado Que eu não falei, né? E que pode alavancar muito Com a Pitaia A Pitaia, né pessoal Que é uma fruta linda Quem olha se encanta Então vocês imaginam Os estrangeiros Os estrangeiros do mercado europeu Como eles são apaixonados Pela Pitaia E muita gente me pergunta Né Ricardo Vamos trabalhar a polpa branca Vamos trabalhar a polpa vermelha Pessoal Tem uma tendência Principalmente no mercado europeu De variedades da polpa vermelha Inclusive o Peru Tá apostando forte Na variedade American Built Que é uma variedade Alto fértil Da polpa vermelha Para exportação Mas a polpa branca Pessoal Também tem muita saída O Tiago sabe muito bem disso No Brasil tem, Ricardo Inclusive o Vietnã É o maior exportador De pitaia da polpa branca 95% da exportação De pitaia do Vietnã É da polpa branca A polpa branca Que tem apresentado Uma maior produção Pelo menos aqui em Santa Catarina Frutos lindos Frutos de qualidade Então tem muita oportunidade Né Tiago Fala aí Tiago Vai falando Que eu vou olhar Quanto tempo já deu Se já não deu nosso tempo aqui Não, a gente vê que Santa Catarina Aqui no todo A gente tem uma forte ajuda Da Ipagre Grande patrocinador Dos agricultores Uma grande ajuda Eu acho que os técnicos Os agrônomos Estão aí direto Ajudando a gente E tanto o agricultor Sempre incentivando Procurando, sabe Variedades Procurando chegar aqui Na própria produção Na própria propriedade Do agricultor E vendo o que pode melhorar Sabe O que nós podemos fazer Com os insetos O que a gente pode fazer Com a melhora do solo Então eu acho que A gente tem uma Ipagre Aqui muito sólida Muito ajudante Muito pujante Aqui na A gente só tem a agradecer Sabe Ao Ricardo O pessoal aqui Da Ipagre Da Isara E tantos Realmente agrônomos Da Ipagre Que ajudam aí Em Santa Catarina E isso é de grande importância A gente sempre vai precisar Do técnico Tem a experiência Do agricultor Mas eu acho que Toda essa perspectiva Que a gente teve aqui Na nossa propriedade Foi em si Com a ajuda da Ipagre Também Sabe É uma junção A gente não tem Que caminhar longe Mas a gente caminhar perto Eu acho que dá uma diferença Bem grande No próprio produtor E para também as pessoas A gente vê que Olha como o Ricardo Foi para a Indy Então é sinal de que O pessoal olhou com bons olhos Aqui em Santa Catarina E viu isso Então a gente só tem a agradecer A vocês Obrigado pela ajuda Obrigado por incentivar o agricultor Obrigado por estar aqui junto E é isso aí Acho que a gente Tem Um grande valor Um grande carinho Por vocês E obrigado por tudo Obrigado mesmo de coração Obrigadão Pode ter certeza Que a Ipagre Vai estar sempre com vocês Sempre com o agricultor familiar E eu também Pessoal com vocês Do Brasil Pode ter certeza Eu tento atender Da melhor forma possível Às vezes não consigo Mas vocês sabem Que a gente é apaixonado Pela pitada A gente sempre vai estar Dando uma atenção Para vocês E agradeço Agradeço Para quem chegou Até essa fase final Do vídeo E podem contar Sempre com a gente É isso aí Beleza galera Grande abraço Valeu pessoal Um abraço Valeu